E a quarta-feira de cinzas é tensa nas estradas de Santa Catarina, inclusive um acidente gravíssimo está causando transtornos no trânsito da grande Florianópolis. O Paulo Metlin conta os detalhes pra gente, movimento intenso por aí. Paulo, onde você está exatamente? Oi Marta, eu estou no limite entre o município de Florianópolis e São José, na BR-282. Esse é o local onde nós conseguimos parar, viu? Esse acidente que aconteceu há cerca de uma hora e vinte minutos foi na Via Expressa, na altura do bairro Roçado, em São José. Vou pedir pro Vieiro, o André Vieiro, mostrar o reflexo desse acidente. Olha só, 282 totalmente parado, gente. Agora, como vocês podem perceber, a chuva não dá trégua. Inclusive, estava leve, agora aumentou. E claro que o risco de acidente aumenta e aumenta muito nessas situações. Vou dizer pra vocês, o acidente foi por volta de seis e cinco da manhã na Via Expressa, movimento intenso por lá já é todos os dias. Esse acidente teria envolvimento de um carro e três motos. O que aconteceu? Primeiro um carro, bateu, depois uma moto, em seguida, e outras duas motos. Eu tenho uma informação aqui do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que também atendeu essa ocorrência, e diz o seguinte. Quatro pessoas em estado grave foram socorridas e levadas para hospitais aqui da região, diretamente para o Hospital de São José, que é o mais próximo, e que geralmente atende vítimas de acidentes de trânsito aqui na região. Nós também temos uma informação que há uma vítima fatal envolvida nesse acidente. No nosso deslocamento de Florianópolis até aqui próximo a São José, o que a gente percebeu foi o seguinte. O Corpo de Bombeiros, que atendeu a socorrência, já estava retornando uma viatura, assim como duas ambulâncias também do SAMU. Não há informação por parte da Polícia Rodoviária Federal a respeito do isolamento dessa área. Mas, claro, por óbvio, ela está sendo sinalizada lá na frente, até porque quem mora aqui na região sabe o transtorno, que é o trânsito ao sair nesta hora da manhã. Retorno pós-carnaval, chuva, que começa a se intensificar cada vez mais, então a tensão é redobrada mesmo. Estou na 282, mas vou falar também sobre a BR-101, onde aconteceu esse acidente. Tem uma nota da Arteres Litoral Sul, constitucionária, que administra os trechos da BR-101 aqui em Santa Catarina. Diz o seguinte, hoje tem horário de pico, tá, gente? Sete horas da manhã, já estamos enfrentando, até o meio-dia. Mais de 270 mil veículos devem passar nesses trechos. Então, é a tensão redobrada. Se você puder sair desse horário de pico, é melhor ainda, tá? Agora, vou retornar aqui na 282 para mostrar esse movimento. Se o André Vieiro puder vir aqui conosco, mostrar o seguinte, muito provavelmente há uma ambulância ali à frente que está precisando passar aqui pelo local. Vocês sabem que há essa obrigatoriedade, né, do Serviço de Saúde passar com certa urgência e emergência para fazer esse atendimento. Pode ser sim ou não a respeito desse acidente lá na BR-101, na Via Expressa, que ainda causa muitos transtornos e reflexo nesse trânsito que é intenso. O que a gente percebe é essa intensidade do trânsito envolve não só os veículos, mas tudo, viu? É claro que por aqui a gente vai seguir atualizando qualquer situação. A gente volta a mostrar também esse reflexo no trânsito, viu, Marta e Paulo? A gente agradece a você, André Vieiro, a nossa equipe que se deslocou com a rapidez possível, né, para o local do acidente. Claro, não conseguiu nem chegar por causa desse tráfego pesado. Aí na Grande Florianópolis, cena que você está mostrando aí dramática para os motoristas que tentam voltar para casa na manhã dessa quarta-feira de cinzas. Mas bastante complicado, bastante tensa a situação nas nossas rodovias. Tem veículos que já rodaram na pista na Grande Florianópolis, inclusive mais cedo. Uma carreta ficou atravessada na BR-101, na subida do Morro dos Cavalos, ali em Palhoça. Felizmente, esse veículo já foi retirado, mas muitos, incontáveis veículos rodaram na pista, pista molhada, na manhã dessa quarta-feira. E para piorar, Paulo, tem muita gente responsável que ainda pega o volante sob efeito de álcool depois desse feriadão de carnaval. A gente está vendo aí o veículo do ML acaba de passar para prestar atendimento para um desses acidentes aí que teve pelo menos uma vítima fatal. Muito triste a gente trazer esses dados. A PRF, inclusive, já orientou os motoristas que puderem adiar a volta para casa, não pegar estrada no dia de hoje, porque realmente a situação está tensa nas nossas estradas. Daqui a pouquinho tem mais atualizações para você na manhã dessa quarta-feira de cinzas. Obrigado.